Olhar de Gato 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 A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo eu já me tava em tuas mãos Entrar e sair quando quiser Fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da terceira missão Você foi pra minha vida A pior inquilina 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 Vamos balançar e vem Minha galera Salve, salve, lajeira do meu Pernambu Eita, terra abençoada Vai, vai Tocar em todos os paredões Olhar de rato, nego, garanhão Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Tô no patamala Curtindo um olhar de gato Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela acertou com a vida A gente foi, caiu na farra Desgarrafa de vinho Ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Eu fui procurar Com outro cara Ela fugiu A roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio A roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida no mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida no mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Vai Samuel Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Tô no patamala Curtindo um olhar de gato Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela acertou com a vitagem Foi cair o tapar Desgarrafa de vinho Ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Eu fui procurar Com outro cara Ela fugiu A roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio A roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida no mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Mulher mais bandida no mundo Coração que é vagabundo 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 É seis anos da história Manda olhar de gato Vivo pra vocês Joga pra cima e vem Repertório novo Vai Samuel É seis anos da história Manda olhar de gato Vem cantar Entre ser só seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou largar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá Fica tô partindo assim na sua boca e não poder Um beijar lá Se um dia você me chamar Pra conversar abaixo de uma árvore E contar quem se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Meu peito gritar te amo E toda vez que você me disser oi Só oi Meu peito gritar te amo Entre ser só seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou largar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá Fica tô partindo assim na sua boca e não poder Um beijar lá Se um dia você me chamar Pra conversar abaixo de uma árvore E contar quem se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Meu peito gritar te amo E toda vez que você me disser oi Só oi Meu peito gritar te amo Olhar de gato Olhar de gato Obrigado a todos Sejam bem-vindo o nosso som Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Te mando mensagem e você visualiza E não responde Se quer machucar, machuca Depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, doutor do bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, doutor do bar Puxa uma moda Garanhão Garanhão Quer se embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem e você visualiza E não responde Se quer machucar, machuca Depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, doutor do bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Alô, doutor do bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra minha mesa Alô, Ivo da Estrela Imagem Alô, Zé Que é o empresário PJ, Jacinda Alô, Paulinho Um abraço A galera de Nascido Vamos que vamos Eita, forrozão Almeida, o sono Paredão Chegou o olhar de gato Do Nego Galeão É seis anos de histórias Aniversário do olhar de gato Seja bem-vindo Venha fazer parte com a gente Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluco De camisa larga De moné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas nos três dias Que eu não durmo de rir Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Não vou aceitar levar o não Não Dona Maria Eu quero engravidar Na sua filha Vai me desculpando a ousadia Menina é o presente do céu Dona Maria Eu quero namorar Na sua filha Vai me perdoando a ousadia Menina é o presente do céu Meu maestro Samuel Vai, vai Ô, viagem Alô, lá, por ações São minhas divulgações Toda a galera do Pernambuco Bora, galera do Cumpira Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluco De camisa larga De moné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas nos três dias Que eu não durmo de rir Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Não vou aceitar levar o não Dona Maria Eu quero engravidar Na sua filha Vai me perdoando a ousadia Menina é o presente do céu Dona Maria Eu quero me obrigar Com a sua filha Vai me desculpe, vim aqui do céu Vai me desculpe, vim aqui do céu Menina é o presente do céu Dona Maria Eu quero ter um filho com a sua filha Vai me desculpe, vim aqui do céu Menina é o presente do céu Vai maestro Vem, olha o de gato Alô minha galera de Alagoas Galera do Segipe Em breve estaremos em Alagoas Vai, vai Alô meu Ceará Alô meu Nordeste Galera do Sul Galera de São Paulo Amor não é segredo entre a gente O nosso término é recente Cê tá juntando o que ela revirou Esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Não tivesse no presente uma pessoa do passado Acreder essa situação é uma prova de amor Prefiro que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Oh, que é bom》 Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de governo Ainda não me chame de bebê Então é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o nosso término é recente Você está juntando cada revirou Esse tanto sentimento penente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Um argumento complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Eu prefiro que você me faça Só mais um pouco Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê É assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eê, 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 olha de gato, vai Samuel, olha o sucesso aí Sucesso novo, vai lá de gato, vai Samuel nos teclados, joga pra cima, joga pra cima Você vai sentar por cima, o pedido vai te pegar, tu pediu agora, toma, não adianta, tu conta, menina Agora você vai sentar, tô tapinhando, tô trancando um gulgum, ela balança, tu me chama de malanda Ela vai se apaixonar, tapinhando, tô trancando um gulgum, ela malanda, tu me chama de malanda Vem comigo assim, vai, vai Ah, ah, ah Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Joga pra cima e vem, vai Olha de gato Alô moçada de panela Pessoal de canhotinho Aquele abraço Joga pra cima e vem Você vai sentar por cima O Didi vai te pegar O Didi agora toma, não adianta, não volta menina Agora você vai sentar A pinha nossa trancando, o bandum é na palaça Tu me chamando de malandra, ela vai se apaixonar A pinha nossa trancando, o bandum é na palaça Tu me chamando de malandra, ela vai, vai Agora vai sentar 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 E vai sentar Vós meninas sentando, assim vai E vai sentar Vai sentar Vai sentar Seis anos de história O nome da banda é Olhar de gato E é moçada de lajeira Curte aí Vamos Para balançar Que é aniversário Vai lá de gato Nesses anos de história Um abraço ao vereador Joel Alô Jael Cecília e Cata Da galera da colônia Alô Carlinhos Vamos cantar Vem Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase entrou Entre você e eu Só disse quase Quase entendeu E pra te explicar A bestia cedo quase E daí volta daqui Até martir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e a outra Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha A outra é dele Alô cabeça da cenoura Vereador Alô Paulo Amaro Grande vereador Grande vaqueiro do nordeste Vai nascer Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Só disse quase Quase entendeu E pra te explicar A bestia cedo quase E daí volta daqui Até martir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha A galera balança Vai, vai Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha Aniversário do Olhar de Gato Balança aí, vem Olha o balanço, menino Tá estourado Alô, galera dos paredões Aumenta o sonho Solta o pancadão O Olhar de Gato E o Nevo Caranhão Ao vivo na casa do porró Yeah Alô, minha vaqueria do nordeste Essa é nossa, hein Sucesso da Norte de Gato Vem cantar conosco Balança tri, vem Vai, vai Vai descendo, vai descendo Representando o Lajeiro Valeu, oi Eita, roqueirão Vaqueiro despedelado Vaqueiro apaixonado Com gatinha na garupa Vai correndo, derrubado, carrado Sai da fazenda Com o paredão ligado E a galera compreendo O esquizelho foi cortado Tá vaquejada No esquizelho acirrada Bota boi da rua Boi, levantando arquivancada E a galera todo mundo Vai gritar Vaqueiro do topo Oi Ganhou o primeiro lugar Mas o vaqueiro foi O vaqueiro foi pra vaquejada Com a galera Na morada derrubada Oi O vaqueiro foi O vaqueiro foi pra vaquejada Com a galera Na morada derrubada Oi Alô meu amigo Fábio da Central Freios Ê parceiro Vaqueiro testado Vai trabalhando, vai trabalhando Paredão rotativo de cataruga Falando traduções, alô algodão Empresário em São Paulo Vamos que vamos Vaqueiro de chocalão Vaqueiro apaixonado, bocadinha na garupa Vai correr e derrubar o cara Sai da fazenda com o paredão ligado E a galera acompanhando o isqueiro Foi comprado na vaquejada Descudei a serrada, botar boi, derruba boi Levantando arquivo a cara E a galera todo mundo vai lutar Vaqueiro botou, foi Ganhou o primeiro lugar Mas o vaqueiro foi O vaqueiro foi pra vaquejada Com a galera na hora derrubar o boi O vaqueiro foi O vaqueiro foi pra vaquejada Vai, vai, vai O vaqueiro foi O vaqueiro foi pra vaquejada Com a galera na hora derrubar o boi O vaqueiro foi pra vaquejada Com a galera na hora derrubar o boi Eita, porração E a galera da minha palma no jupi Vai lá sorrir Vai, vai, vai Vamos e vamos Se é aniversário do La Gata Seis anos e histórias Obrigado a todos que vieram Sejam bem-vindos ao nosso som Gravações da Lex Pernambuco Vai, vai Olha de gato no romantismo É pra chorar, mãe Maldada Achou que chorou no pé da primeira vez Seu olhar tão vago, mas no meu fique sem Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Amigos e balada, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te deixar Fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Olha de gato O vento que te trouxe eu ainda não sei Morava nos sonhos que um dia sonhei Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Amigos e balada, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Senti algo muito lindo Deixou comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te deixar Fazer amor E se isso tudo vai durar, eu não sei Não sei Mas amo é no checlado, pai Sucesso no Olha de gato, isso é seis anos de história Isso é sucesso, pai Da que brigar Conta O resto da tarde é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Olha de gato, sucesso novo Sucesso novo, vai chamar o pé Alô, Clevinho, parceiro Vem que vem Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Aquele todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Um peixe rosto Igual o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Que conta raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que conta raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Paredão rotativo de Caruaru Alô, Júnior do Abacaxi Orlando Produções de Amandrucações Alô, Cabeça da Sinô Sucesso no Brasil Ela me fez comprar um carro Logo eu queimava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Ela mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Valor que a mentira não comida mais pra gente E menina e decente Aí não aguentei qual é que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pinhão Ouvi voltar meu violão Não deixe não Não deixe não Lá caramba, chame, abraça Já meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser pinhão Ouvi voltar meu garanhão Não deixe não Não deixe não Lá caramba, chame, abraça Já meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu queimava meu cavalo Ela me fez vender meu gado E agora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Valor que a mentira não comida mais pra gente E menina e decente Aí não aguentei qual é que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Vem! Deixar de ser pinhão Ouvi voltar meu violão Não deixe não Não deixe não Lá caramba, chame, abraça Já meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser pinhão Ouvi voltar meu violão Não deixe não Não deixe não Lá caramba, chame, abraça Já meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vale isso não Lá caramba, chame, abraça Ei, menino Balança, vai querendo do Nordeste Toda moçada do meu Pernambuco Alô, Pedro de Fui Alô, moçada do Maranhão Eita, povo decente Alô, algodão do empresário em São Paulo Salve, salve Cicinho Produções Olha ela aí As meninas gostam Quando o garanhão dança essa Prepara que o garanhão chegou Tá vendo ali, parceiro Tua setinha Tô imaginando Vai rolar uma gastinha Fogando a todo mundo Pega, bora organizar Eu pego essa daqui Tu vai de lá Tá vendo ali, parceiro Tua setinha Tô imaginando Vai rolar uma gastinha Fogando a todo mundo Pega, bora organizar Liberou geral Vai Eu pego ela E tu Vai na amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Vai na amiga dela Tá tudo preparado Rapacadense Eu pego ela E tu E tu Amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tudo preparado Bora, Clabinho Essa é a cara É a cara de que eu tiro Eita, porração Vai, vai Tô vendo ali, parceiro Tua setinha Tô imaginando Vai rolar uma gastinha Fogando a todo mundo Pega, bora organizar Pega essa daqui Tu, 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 tu Taco Tô vendo ali, parceiro Tua setinha Tô imaginando Vai rolar uma pastinha Tô vendo a todo mundo Pega, bora organizar Eu pego essa daqui Acho que é valeu Eu pego ela E tu Vai na amiga dela Eu pego ela E tu Empurra a amiga dela Vai no ela E tu Vai na amiga dela Tudo preparado Pega a amiga dela, pega a amiga dela, pega a amiga dela, tá tudo preparado Ela não larga ela, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga, quando ela chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar, e eu digo assim Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Vai Samuel Olha o borrozinho, isso aqui é bom demais, é Alô, abutão, uma empresária de São Paulo Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje mais rola a briga Quando ela chega em casa Depois da briga, chego bem pertinho nela Chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega em casa Vou fazer amor com ela E quando chega em casa Vai Samuel Vai, vai, vai Olha o paredão Alô Juninho do paredão Alô Fábio Toca essa aí do paredão Minha moçada de Lagedo Para vestir Essa é pra minha vaqueirama do meu Brasil Alô Cicinho, parceiro Alô minha moçada de calçado Bora Simone Olha que dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe O Chico A estrela Mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem loura, tem morena Nos olhos Tudo em mel O louco Tô chamando Pra correr o gado Cavalo correndo Cavalo selado A mulherada grita Na arquibancada Bebendo um Que cerveja gelar E o vaqueiro Correndo na pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba bojão Isso é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo na pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba bojão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Aqui meu Chico A estrela E o coi pula rodando Pai Chamando a bota Papai Vai Samuel Vai trabalhando Vai trabalhando Olha que dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira Solte E corta Estrela Mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem loura, tem morena Nos olhos Tudo em mel Logo tô chamando Pra correr o gado Cavalo correndo Cavalo selado A mulherada grita Na arquibancada Bebendo um Piste cerveja gelada E o vaqueiro Correndo na pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba bojão Sim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo na pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba bojão Sim é vaquejada Assim é meu sertão Valeu, amor A rapaziada vai gritando Na arquibancada Olha de gato Pra toda vaqueira Do meu Brasil Do meu Brasil Vamos aí, gente Corro o dedo na pretinha Balança aí Que você olha de gato Seis anos de histórias Eita gato Abençoar Vai Bora, agudão Vem crescer em São Paulo Salve Liguei meu paredão Nadaram uma castinha Convidei as meninas Pra todo mundo dançar Mas de repente O sanfoneiro Tava bêbado E o baterista Começou a reclamar Toca, toca Toca, toca Sanfoneiro Toca, toca, toca Toca, toca Sanfoneiro Toca, toca Toca, toca Sanfoneiro Meu sorrinho Ele é gostoso Todo mundo achou o nome Toca, toca, toca Sanfoneiro Toca, toca, toca Toca, toca Sanfoneiro Toca, toca Toca, toca Sanfoneiro Meu sorrinho Ele é gostoso Todo mundo achou o nome Vai Um abraço Aí meu amigo Calmar O garotão 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 Segura Fala Fabinho Toda a família Desencila Aê Obrigado Tá presente No aniversário De seis anos Do gato Liguei Meu paredão Nadaram uma castinha Convidei as meninas Pra todo mundo dançar Mas de repente O sanfoneiro Eu tava bêbado E o baterista Reclamou Reclamou Toca, toca Toca, toca Sanfoneiro Toca, toca Toca, toca Toca, toca Sanfoneiro Toca, toca Toca, toca Sanfoneiro Meu sorrinho É gostoso Bora meu rei Toca, toca Toca, toca Sanfoneiro Toca, toca Toca, toca Sanfoneiro Toca, toca Toca, toca Sanfoneiro Cheia da chinela Vai gracinha Todo assim Mais uma vez Comigo Vem, vai Toca, toca Toca Sanfoneiro Toca, toca Toca Sanfoneiro Eita, musicão Essa aí que não bebe A lágrima desce Melhor a gente terminar Enquanto está assim Não quero seu amor dividido Quero você só pra mim Eu acho que é impossível Não entra nesse jogo a três Ou pego o baranhão Ou rasque ele de vez Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar uma gatinha Sair por aí Enquanto a você Desenho estou na felicidade Eu quero que você Seja feliz Não quero mais Outro amor em minha vida Eu não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Na sua vida Eu não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Ser seu ponto de partida Acho que não sou eu O caranhão Na sua vida Melhor a gente terminar Enquanto está assim Não quero seu amor dividido Quero você só pra mim Olha quem acha que é impossível O momento desse jogatriz Vou ficar comigo Vou ficar comigo Me deixar de vez Agora chegou o momento De me decidir Vou procurar uma gatinha Sair por aí Enquanto a você Desenho estou na felicidade Eu quero que você Seja feliz Não quero mais Outro amor em minha vida Eu não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O caranhão Na sua vida Não quero mais Outro amor em sua vida Eu não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O caranhão Na sua vida Eita, lasqueira É igual dizia, Candinho Tudo que eu tô testemunha Pra melhorar Vamos que vamos Seu olhar de gato Seis anos de sucesso Que Deus nos abençoe Nessa caminhada Vamos juntos Salve, salve O olhar de gato Ei, com carinhão Repertório novo Olha o romantismo Vai, Samuel Esse é pra tocar no coração Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Se voar que o titral é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Vou escrever Guardar detalhes com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô na gato pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai, não chora agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Te conheço bem, você vai me xingar O bicho dentro de um livro Ela tem o mesmo Vou te trair com a moça do espelho Só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Alô, Orlando Produções Vai, Samuel Vai, Samuel Alô, olha aí Olha o sucesso Fábio, sempre a freio Tá com a gente, hein Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse do ato que o titral é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leio com a atenção e escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vai, não chora agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem, você vai me xingar Me te danço contigo, ela tem o mesmo Por eu te trair com uma mozada e um beijo Só te trocaria De todo por você mesmo Só te trocaria Se fosse por você, minha linda Ô, musicão Repertório novo Vai, Samuel Alô, Sissi Seu olhar de gato É seis anos de história Olha o sucesso novo aí Apaixonado o Brasil inteiro Seu olhar de gato Seu olhar de gato Seu olhar de gato É seis anos de história Vai, Samuel Alô, bestinho Olha o som aí, parceiro Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Eu deixo tudo, foi Logo que o sol Já me apaixonei num beijo Você falou, posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvido a arma do amor Tô aprendendo nada, flor Só quero e se você for E quando eu dotei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui botar logo em seu abraço Quando eu dotei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui botar logo Num seu abraço Num seu abraço Vai, Samuel Puxa, menino Vai balançando e vem Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Eu deixo tudo, não foi Logo que o sol Se pôs Já me apaixonei num beijo Você falou, posso, eu deixo Eu vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a nada, flor Só quero e se você for E quando eu dotei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui botar logo no seu abraço Quando eu dotei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui botar logo Quando eu dotei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui botar logo no seu abraço Quando eu dotei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui botar logo no seu abraço Foi no seu abraço Olhar de gato Eu vivo pra vocês É seis anos de história Com o seu abraço Eu quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho deu a vida boa Antes que o fim Pare entre nós dois Pega a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separa Em alguma extinção Quero flores em vidas Seu caminho A me iluminar Lá de morte Despedidas Não estarei por perto Pra enxugar Vamos cantar Só na voz Diz Eu quero vir Ver a vida Quero flores E vidas Bonitas O jardim do amor Ele é Do nosso amor Pra cantar comigo Meu parceiro, meu irmão E loucas datas Alex do Pernambuco Vem pra cá, irmão Prazer a todo meu negão Aquele abraço Neve o cara em alta Você é Samuel Quero seu amor agora Na maçada de depois Seu carinho pela vida boa Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que o certo dia A vida nos separa A vida nos separa Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vem pra cá, irmão Vem pra cá, irmão Vem pra cá, irmão Valeu, minha moçada Tô muito feliz E a galera vai mexer Vai mexer Obrigado, gente Cadê o tchau da galera? Vai rebolar assim, amigo Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Bora, rama, produções Mexe, valeu, minhas vagações Valeu, algodão, empresário de São Paulo Mexe, 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 mexe Valeu, M.K., Marcelo Cadete Um abraço, hein Obrigado, moçada Obrigado, gente Obrigado, meu divino paterno Vai, Samuel Vai, Samuel O nome da banda é Olha, Chigato Olha o sucesso da gente Aê, obrigado, moçada Eu vou pedir pra jogar Pra jogar Pedir pra dançar Pra dançar A galera vai mexer Vai mexer É bola, não dança Eu dança você Pedir pra jogar Pra jogar Eu vou pedir pra dançar Pra dançar A galera vai mexer Vai mexer É bola, não mãozinha na frente Comigo assim, vai Mexe, vai Mexe, 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 mexe E mexe, mexe, mexe Joga pra cima, vai Ela mexeu Ela dançou Olha de gato A galera pirou Ela mexeu Quer repetir Olha de gato Todo mundo dança assim Ela vai mexer Vai Ela dançou Olha de gato A galera pirou Ela mexeu Quer repetir Vai Vai E aí, galera Mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Todo mundo deu chama Mexe Catinha mexe Catinha mexe Ela mexe Mas ela mexe Obrigado, moçada Cadê o tchau da galera Obrigado, moçada A todos os nossos patrocinadores A cada um que faz a história Do gato conosco Obrigado a nossas famílias A nossos familiares Obrigado a tudo A todos Obrigado, moçada Tchau Tchau.